Halo Infinite. Microsoft lança modo multiplayer antes do previsto. Teste beta está disponível de graça para computadores. Xbox One e Xbox Series 10S franquia também divulgou primeira prévia de sua série de TV. Assista agora em... Últimas notícias. A Microsoft surpreendeu o público ao lançar o teste beta do modo multiplayer de Halo Infinite nesta segunda-feira, 15, dia em que a série de tiro completa 20 anos. A prévia pode ser jogada de graça e está disponível para computadores, Xbox One e Xbox Series 10S. O lançamento faz parte da fase beta de testes, mas também já conta como início da primeira temporada do modo multiplayer. Já o game vai ser lançado oficialmente em 8 de dezembro, mas os modos Forge e a cooperativa da campanha ficam só para 2022. Enquanto você pode enfrentar alguns problemas e defeitos durante este período beta, ele marca o começo oficial da temporada 1 de Halo Infinite, com todos os mapas do primeiro dia e modos abertos, assim como o Battle Pass completo da temporada 1, afirmou o chefe criativo do jogo, Joseph Staten, em comunicado. Isso significa que todos os itens de Battle Pass e de customização que você ganhar ou comprar durante o beta, vão continuar com você depois de 8 de dezembro. A empresa também divulgou o primeiro teaser da série com atores sobre a franquia. Com lançamento previsto para 2022, a série terá Pablo Schreiber, American Godis, como protagonista, Master Chief. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.